Esse é o kit acessório coleção primavera da Grande Gente. Ele acompanha uma cesta com três potinhos, olha só. A cesta é forrada por dentro e tem esse babado na mesma estampa da coleção. Os lacinhos nas laterais também, que decoram e deixam ainda mais bonito. Os potinhos, eles também estão cheios de detalhes iguais o da coleção. Cabe bastante coisa, porque ele é bem grande. Aqui dá pra você guardar cotonete, algodão. E por último, esse lindo abajur bivolt combinando com a coleção. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma